Dez anos depois que um surto transformou a maioria da população mundial em zumbis comedores de carne mal passada, a gente vê quatro sobreviventes fazendo de tudo pra não virar comida também. O problema é que eles descobrem que os zumbis evoluíram e agora uma ordem de infectados vai persegui-los até o fim. Essa é a história de Zumbilandia 2, filme lançado em 2019 e que continua a trama de Zumbilandia 1, que olha só, eu já trouxe pro canal recentemente. Se liga no card que acabou de pipocar no canto da tela pra assistir esse vídeo depois. No vídeo de hoje eu resumo o filme e dou as melhores dicas do que fazer nessa situação e também falo sobre o que eles não deveriam ter feito em hipótese nenhuma. Antes de tudo, se inscreve no canal e atropela esse like com gosto. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia com a estátua da Columbia Pictures macetando dois zumbis e eu me pergunto agora, será que eu conto esses dois? Eu não sei, a parada aqui tá meio confusa. Dane-se, põe na conta. É aí que vemos Columbus explicando que os zumbis evoluíram nos últimos 10 anos, sendo que agora eles se dividem em 3 grupos. Os ninjas, zumbis que se escondem e ficam esperando pra te pegar. Os Hawkins, homenageando o grande Stephen Hawking, que nesse caso significa que eles são muito inteligentes. Em alguns casos, até mais do que seres humanos. Isso é uma péssima notícia pra esse cientista bestado, já que ele tá sendo perseguido por um Hawking, que pega o olho de outro Zeruela batido no chão e escaneia a retina pra pegar o cientista fujão. Por fim, nós temos os Homers. E sim, é uma homenagem ao matriarca da família Simpson. E sim, de novo, eles são burros igual desenho animado. É, eu tenho um probleminha. Enfim, a gente então revê Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock invadindo a Casa Branca. O objetivo deles é basicamente ter um lugar seguro pra morar, porém eu jamais tentaria me esconder em Washington. A cidade tem quase 700 mil habitantes, ou nesse caso tinha quase 700 mil habitantes, antes deles se transformarem em zumbis fãs de atletismo, e que estão cagados de fome. Sendo assim, eu me mudaria pro interior do país, onde a possibilidade de dar de cara com hordas de zumbis é bem menor, além de ser mais provável de encontrar mantimentos, como comida não perecível e combustível, o que com certeza já estaria em falta nas cidades grandes. Tane-se, porque eles vão mesmo assim, e vemos mais 21 zumbis sendo obliterados pelo quarteto Salvação. Uma coisa que não desce pra mim nessa cena, é o excesso de confiança de Tallahassee. Cara, se os zumbis estão evoluindo, a última coisa que você quer fazer é entrar no combate corpo a corpo com ele, o que ele burramente faz nessa situação. Nesse caso eu escolheria a boa e velha Shotgun, já que a curtas distâncias o impacto dessa arma consegue derrubar mais de um zumbi por tiro, além de ser bem prazeroso de atirar. Enfim, a galera faz a limpa no local, e se hospeda na antiga casa do baraque, onde eles passam vários e vários anos, até que Little Rock fica grandinha, e começa a ter aquele comportamento típico de adolescente pela saco. Nunca vou arrumar um namorado, ou casar e ter uma família. Vai chorar. A garotinha lite com pera não quer mais ficar perto dos adultos cafonas, e mais do que tudo deseja encontrar outros jovens tapados, o que faz Little Rock chegar ao ponto de rejeitar o colinho do Papai Noel. O que você quer de Natal, garotinha? Um pônei? Não, eu gostaria que você parasse de me chamar de garotinha. Eu não estou suportando mais. Infelizmente, não é só ela que está dando ataque de pelanca por aqui, já que Wichita também é uma bela de uma pérola a saco, pois rejeita o pedido de casamento de Columbus, e simplesmente decide abandonar ele e talarraça com a irmã caçula rabugenta. É sério que vocês vão repetir a trama do primeiro filme? Preguiça. Dane-se, porque Wichita confessa para Little Rock que ela não quer se apegar a ninguém, exatamente o mesmo juramento que elas tinham feito uma para a outra no filme anterior. É aí que elas dão de cara com Berkley, um jovem hippie fã do Lollapalooza antes do Apocalipse, e que ainda por cima não acredita na violência, nem mesmo se ela for usada para decepar uns zumbis danados, o que o leva a cometer um erro que pode ser fatal nessa situação, não andar armado. Adoro o cheiro de pólvora pela manhã. É? Já eu prefiro um óleozinho de patchouli, sabia? Não, não. Um mês se passa, porém Columbus ainda está na fossa e desabafa com o talarraça em um shopping. O nosso cowboy caipirão já está com o saco cheio do muro das lamentações ambulantes aí, e fala para o amigo esquecer o chitar de vez. É então que chega a hora de talarraça abrir o coração e contar um grande segredo sobre a família dele. O cara diz que tem sangue indígena, pertencente à tribo dos pés pretos. Segundo a lenda, os nativos pegavam suas presas, as empurrando de um precipício. Eu sei que isso que eu estou falando não faz o menor sentido nesse ponto da trama, mas fica tranquilo que vocês vão entender lá para o final. Um zumbi de repente aparece só para ser brutalmente finalizado por talarraça, que se gaba daquele tecido presunto de ouro da semana, o que nem de perto é verdade, já que o prêmio vai para um agricultor de Iowa, que atropela o danado infectado de uma forma bem estilosa. Enfim, os dois acabam encontrando uma sobrevivente chamada Madison, cujo cérebro não é exatamente o ponto alto dela. Eu sou muito boa em sobrevivência. Eu levo spray de pimenta para todo lado. A garota diz que passou todos os anos do apocalipse vivendo dentro de um freezer no shopping, sendo que segundo Madison, os zumbis não gostam do frio e ficam afastados dele. Ok, essa é uma ótima dica para derrotar esse filme. Morar em lugares frios, como o norte do Canadá, Islândia e o Alasca. Esses locais são basicamente repelentes de zumbis, já que as baixas temperaturas desaceleram o metabolismo de seres vivos. Agora imagina o que acontece com o metabolismo dos mortos vivos. E falando em viagem, eu nunca tive nem pai-trocínio nem mãe-trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo para não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta, você não paga nem taxa de abertura, nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão para pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo Código de Convidado. Dessa forma, você pode ganhar até 20 dólares de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar para fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais, bem mais baixo do que o 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em Real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares. E mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e, de certa forma, fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Dane-se porque Columbus é um cara super gente boa e convida Madison pra morar com os dois na Casa Branca, o que Tallahassee não curte muito, já que a garota não contribui exatamente pro time. Enfim, na verdade, Madison tava sofrendo muito com a solidão e dá um ultimato em Columbus. Ou ele a degusta, ou a garota vai colocar um saco de pão na cabeça e arrastar uma asa pro Tallahassee, o que deixa o garoto das regras sem muita opção. E aí, vamos fechar? Depois do ralo e rola, ninguém mais, ninguém menos do que Wichita aparece na mansão com a desculpinha de pegar mais armas. Segundo a garota, Little Rock se apaixonou por Berkeley e abandonou a própria irmã, roubando o carro de Tallahassee no processo. Wichita tá assustada porque tá rolando rumor na praça de que existe um novo tipo de zumbi, muito mais inteligente e mortífero do que os outros, o que convence Columbus e Tallahassee a irem resgatar a menina. De acordo com Wichita, ela tá indo com o hippie pra Graceland, nesse caso, antiga casa de Elvis Presley. Mesmo sendo turrona, Wichita se desculpa por ter abandonado Columbus com o bilhetinho, o que pra ele é um sinal de possível revival do relacionamento deles, o que logo vai por água abaixo depois que Madison aparece pra denunciar que a vaga dela na garagem já foi preenchida pelo carro do cara. Wichita obviamente fica com ciúminho e acha que Madison não tá à altura dela. Sua piranha! Dane-se porque Wichita revela como voltou pra casa branca depois do carro ter sido roubado. Nesse caso, ela teve que roubar uma minivan. Isso deixa o Tallahassee pistola, já que ele não considera aquele carro digno da presença dele. É então que os quatro partem pra Graceland e no meio da estrada, a Tallahassee acha um jeito de dar um upgrade na caranga, já que o grupo avista um ônibus que ainda pode estar funcionando. Cara, trocar de carro aqui é totalmente desnecessário, até mesmo quando você tá dirigindo essa minivan cafona. O veículo aí é econômico, espaçoso e confiável, portanto, a melhor coisa seria continuar com esse carro, mas deixa pra lá. O problema é que quando eles vão pegar o busão, o Madison acaba fazendo o alarme soar, o que atrai vários zumbis pra festa. Columbo sobe no busão pra dar orientação pra Wichita e Tallahassee atirarem nos alvos certos, porém, eu acho que seria melhor se todos eles subissem no ônibus e atirassem de lá. Se vocês repararem bem, o único jeito de acessar o teto do veículo é usando a escada atrás do busão, sendo que os zumbis não poderiam subir todos de uma vez. Dessa forma, o quarteto borrachico teria espaço pra atirar à vontade, mas não, eles preferem um plano mais burro mesmo. Pode colocar mais 26 zumbis na conta. É aí que vemos Madison se distraindo e quase sendo mordida por um zumbi ninja que Columbo corre pra finalizar também. O problema é que aparece mais um zumbi que Tallahassee tenta acertar, porém, ele desvia das balas. O cowboy então mete chumbo grosso no peito do danado, mas mesmo tomando pipoco, ele continua em frente como se não tivesse sendo baleado. Tallahassee não encontra outro jeito a não ser pisotear o coco do danado, sendo que eles percebem que esse é o tal novo tipo de zumbi que Berkeley tinha comentado. É aí que os caras apelidam esse tipo de infectado de T-800, uma linda homenagem a Exterminador do Futuro. A galera então mete o pé com o busão, que não vai muito longe, já que o pneu fura ao passar num arango farpado depois de andar a 5 metros. Felizmente eles têm outra opção, nesse caso um carrinho de sorvete com pintura de palhaço, o que Columbus ama. Nada de palhaços! Isso obriga a galera a voltar pra minivan, o que corta o coração de Tallahassee. Ao voltar pra estrada, Madison começa a ter uma febre e não demora muito pra ela desenvolver crises de vômito. O pessoal acha que ela foi mordida, o que faz Columbus ir atrás da garota no mato pra acabar com o sofrimento dela. O cara pelo menos poderia ter pedido pra ela arrancar a roupa pra ver se ela tinha sido mordida ou não. Hehe, boy! Nesse caso ela poderia estar com uma virose, eu sei lá, mas eu realmente não me importo. Preferindo o caminho mais rápido, Columbus simplesmente decide atirar na garota. É aí que o pessoal finalmente chega em Graceland, porém percebe que o santuário do Elvis foi completamente destruído, o que contribui bastante pro bom humor de Tallahassee. Mais adiante eles encontram um hotel, sendo que o carro roubado por Little Rock já tá estacionado na porta. O grupo invade o local, que incrivelmente tá livre de zumbis famintos, sendo que o hotel é administrado por Nevada, uma mulher que é tão fã de Elvis quanto Tallahassee, o que é um prato cheio pro cara se dar bem na zumbilândia pela primeira vez. Depois da bimbadinha, Nevada revela que Berkeley deixou escapar que eles estavam indo pra Babilônia, um santuário pacifista, onde jovens dinâmicos se reunem pra cantar cumbayá na frente da fogueira. Quando Tallahasse e companhia se preparam pra zarpar, o carro do cowboy é amassado pela caminhonete de Albuquerque, o sósia do Paraguai de Tallahassee. Os dois agem exatamente da mesma forma, sendo que Albuquerque também tem um ajudante chamado Flagstaff, que é a cópia exata de Columbus, incluindo o cabelinho de pentelho. Tanto um quanto o outro desenvolveram o famoso sistema de regras, sendo que elas são exatamente a mesma coisa, apenas com nomes diferentes. Número 2, atire duas vezes. E eu tenho o número 5, confirme a morte. Infelizmente, a dupla dinâmica acaba atraindo três zumbis T-800 pra lá, que eles se voluntariam pra finalizar no ato. Nessa hora, eles deveriam ter pedido ajuda, já que a gente viu o próprio Tallahassee tendo dificuldades pra abater um desses. Se cada zumbi desse tipo cai mais ou menos com umas 15 balas, significa que eles precisariam atirar 45 vezes, o que é difícil quando Albuquerque e Flagstaff apenas estão usando armas com poucas balas no cartucho. Já com seis pessoas, esse trabalho seria bem mais fácil, porque cada um só teria que atirar sete vezes pra acabar com a ameaça, mas deixa pra lá também. A dupla até consegue mandar os T-800 pra vala, porém são mordidos no processo, o que acaba os transformando em poucos minutos. As cópias do Paraguai decidem atacar as versões originais, nesse caso, Columbus e Tallahassee, que tem bastante dificuldade pra acabar com eles. O mais bizarro é que os dois batem e correm adoidados, enquanto Nevada e Wichita magicamente desaparecem da cena. Agora eu me pergunto, onde cacetas estão as armas desses dois? Cara, no Apocalipse Zumbi, as pistolas são as suas maiores aliadas, portanto, carregar armas em coldres é praticamente um mandamento se você não quiser ser mordido à toa. Dane-se porque os dois se defendem com as próprias mãos e com a guitarra do Elvis também, que tá lá, Rácee Maceta, na cabeça do Albuquerque. Quando Columbus vai se ferrar, Nevada aparece igual o Mestre dos Magos pra dar aquele headshot na cópia zombificada. O cowboy acha que a finalização do Albuquerque foi a melhor da semana? Mas eu acho que não, porque nós vemos o italiano mal-humorado derrubando a porcaria da Torre de Pisa em três zumbis famintos por uma acarronada de cérebro. O cowboy então se despede de Nevada e tenta dirigir na picape de Albuquerque, o que ele falha miseravelmente. Sem ter como chegar na Babilônia, o grupo decide voltar pra minivan uma vez mais. Nesse meio tempo, a gente vê Berkeley e Little Rock chegando no santuário. Porém, pra serem aceitos pela comunidade, se eixo no Iê, Little Rock é obrigado a entregar todas as armas delas simplesmente pra elas serem derretidas. Por quê? Por quê? Por quê? Cara, eu não sei vocês, mas como a gente bem aprendeu em The Walking Dead, não existe um local 100% seguro no mundo zombificado. Portanto, você jamais deve se separar de suas armas. Especialmente na Babilônia, onde não existe uma saída de emergência caso ela seja invadida pelos infectados. Voltando pro trio Parada Burra, eles estão na estrada quando dão de cara com o carro de sorvete, sendo que o veículo tá sendo dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Madison. A garota explica que a sua alergia a nozes causou sintomas semelhantes aos da contaminação e ainda revela que Columbus poupou a vida dela atirando apenas pra assustá-la. Enfim, eles finalmente chegam na Babilônia, sendo que assim como Little Rock, eles são obrigados a entregar as armas pra serem derretidas. Ok, nessa hora, Tallahasse poderia ter negociado e pedido pra guardar as armas dentro da minivan que ele acabou de explodir. Dane-se, os caras poderiam ter deixado no cantinho da estrada, especialmente porque eles não tinham nenhuma intenção de morar na comunidade hippie. Esquece isso, porque eles se encontram com Little Rock e a família se abraça mais uma vez. Obviamente, Tallahasse tá afim de meter a mão na cara do hippie pacifista, mas é impedido por Columbus. É aí que o cowboy finalmente percebe que a garotinha que ele considerava filha, agora é uma mulher. Ouvindo as vozes de seus antepassados indígenas, Tallahasse entende que precisa voltar a ser um lobo solitário e se despede de Columbus e companhia pra seguir o caminho dele. O problema é que ele dá de cara com uma horda de zumbis na estrada, sendo que a maioria deles é formada por o T-800. E o pior é que a galera tá arrumando na direção da Babilônia. Mas também o bando de hipster imbecil solta fogo de artifício no meio da noite? Cara, por que Raiz alguém faria uma coisa dessas? Um milhão de vezes, burro! Dez anos antes, os zumbis eram bem mais lerdos, mas mesmo assim invadiram o parque de diversões onde Wish, Ty e Little Rock tinham entrado. Imagina agora com eles sendo bem mais inteligentes. O que eu quero dizer é que o pessoal do Seixo no IAE deveria ter desligado a energia durante a noite, ou pelo menos só ter acendido as luzes do térreo, onde a iluminação não poderia ser vista por causa do muro de containers que eles ergueram. Dane-se, porque o cara dá meia volta e corre pra contar o que eles estão prestes a enfrentar. O Quarteto Fantástico, então, se reúne uma vez mais e bola um plano, que consiste em dar um treinamento miojo para os Lollapalusas aprenderem a se defender. Eles também atraem os zumbis para um foco de luz, onde o pessoal detona um tanque de combustível que explode 82 infectados na mesma hora. Não seria mais inteligente ter montado a bomba fora do acampamento? Pensa comigo um pouco. Se os zumbis foram atraídos por essa luz giratória amarrada ao explosivo, eles também a seguiriam se a geringosa tivesse sido montada do lado de fora. Dessa forma, o pessoal poderia ter detonado a bomba sem explodir parte do muro que eles ergueram com tanto esforço. Que são os caras perturbados de verdade, né? Dane-se, porque o Quarteto Família aí acaba com os zumbis que não viraram churrasco, mas infelizmente eles são mais do que o Tallahasse tinha estimado. E é aí que todo mundo começa a se abraçar antes de virar marmita. Do nada, vemos Nevada chegando ao resgate. Ela mete pressão pilotando a picape, que ela também usa pra dar uma carona e amassar mais 139 infectados danadinhos. Infelizmente, Nevada consegue capotar a caranga, obrigando o grupo a subir as escadas pra chegar no terraço da Babilônia. O caminho do grupo é impedido por mais alguns T-800 e acabam apreendendo o poder da gravidade da pior forma, já que os Lollapaloozers soltam objetos do alto que macetam todos eles dolorosamente. O pessoal então corre. Na subida de escada, a gente vê o Tallahasse derrubando mais dois zumbis no meio do caminho. Cara, deixa eu analisar essa situação. Pra subir no topo da Babilônia, você precisa subir vários lances de escada, correto? Pra impedir os zumbis de subirem também, eles poderiam ter tirado alguns degraus, sendo que dessa forma os infectados não teriam chance de alcançá-los. Depois disso, era só meter pipoco nos danados, mas não. Outra coisa que eles poderiam ter feito também era ter colocado fogo na escada, impedindo que os zumbis subissem a estrutura. Dane-se, porque Tallahasse acha que é muito mais inteligente brincar de Donkey Kong com os zumbis. Donkey Kong, seus desgraçados! É então que o cowboy usa os encenamentos da tribo Pés Pretos pra servir de isca até o parapeito da Babilônia, de onde ele agarra um gancho e faz todos os infectados perceberem que não aprenderam a voar ainda. 70 zumbis vão de base na mesma hora, porém os dois últimos não são tão burros assim e agarram a perna de Tallahasse e o puxando pra baixo. Eu vou cair! Quando o cowboy tá prestes a cair também, a gente descobre que Little Rock não entregou todas as armas dela de bandeja, pois ela tira uma pistola da jaqueta e maceta mais dois zumbis sem dó. O pessoal então puxa a Tallahasse de volta e todos ficam muito animadinhos com a vitória a ponto de Wichita finalmente aceitar o pedido de casamento de Columbus. De repente mais um zumbi aparece, porém ele só tá aqui pra fechar a nossa contagem, já que o infectado não passava de um Homer. No final da parada a gente vê Little Rock dando um pé no hippie do Berkley, que também não se importa muito com isso e acaba ficando com o Madson. Ninguém se importa! O quarteto agora vira um quinteto, já que nevada se une a eles e todo mundo segue a estrada sem destino definido. Achou que eu ia embora? Não vou não, porque a gente tem mais uma cena nos créditos, onde vemos ninguém mais, ninguém menos do que Bill Murray promovendo Garfield 3, um filme que eu tenho certeza que ele adorou fazer. Um dos entrevistadores começa a se transformar, o que faz Murray mandar o danado pra vala com uma cadeirada. O ator então pega gosto pela coisa e sai distribuindo o amor cadeiral em tudo que é zumbi naquele prédio, colocando mais oito danados na nossa contagem. Pra que fazer Garfield 3? Drogas custam caro. Zumbilândia 2 atire duas vezes teve ótimas avaliações do público, porém apenas boas da crítica. Os especialistas acharam que o filme não foi tão bom quanto o primeiro, ainda mais considerando que teve 10 anos pro roteiro ser escrito. Cara, eu não acho que esse filme perde muito pro primeiro, não, apesar de que ele não inova tanto quanto eu gostaria. A química entre os personagens continua sensacional, assim como o equilíbrio entre a comédia e o terror. Não bastando isso, os novos personagens são bem legais, com destaque pra Madison, que agrega nessa dinâmica. Eu acho que Zumbilândia 2 peca em alguns aspectos, como no relacionamento entre Columbus e Wichita, que infelizmente toma boa parte da trama, assim como outras cenas onde a piada se prolonga demais. Mesmo assim, Zumbilândia atire duas vezes, é divertido e vale seu tempo, sendo que eu dou uma nota 7,5 pra ele. Nas bilheteiras, o filme arrecadou cerca de 125 milhões por um orçamento de consideráveis 45 milhões de dólares, o que eu sinceramente acho que não foi suficiente pra convencer a Sony a investir num terceiro filme. Agora eu quero saber, qual é o próximo filme de zumbis que eu devo trazer pro canal? Deixa aí nos comentários. Segue a gente nas redes sociais também, e considere fazer parte do clube de membros pra ganhar seus e figurinhas exclusivas, participar de votações, e receber conteúdo sem propaganda. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos em Zumbilândia atire duas vezes foi de incríveis 383 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro primeiro T-800 pisoteado por Tallahasse. Já vou mandando a letra, clica nessa playlist aí chamada Zumbis Famintos, onde eu derroto outros filmes do gênero, como Madrugada dos Mortos, Eu Sou a Lenda e O Pavoroso Cargo. Meu Deus, que filme insuportável. Não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!